Olha o pessoal chegando aí, bonita voadeira, bonita lancha, o pessoal chegando aí, parece que essa daí, segundo, se eu não estou enganado, é a do Evandria, eu não tenho certeza, estou vendo o nome dela, é a Bela Vista. Está aqui, se aproximando, bonita, potente, veloz, né? Olha aí, bonita. Diretamente de Afuá, a Veneza Amarajuara.